Olá Gustavo, hoje vou estar demonstrando algumas teclas de atalho, comandos básicos para a utilização do Brander. Inicialmente quando carregamos o software Brander, o objeto de default que vem pré-definido pelo Brander. Certo? Neuja contém uma luz e uma câmera. Aqui temos uma visão e use perspectiva, visão perspectiva, que seria a visão ambiente, tem uma perspectiva e ortograma, modo de visão. Certo? Ortograma seria mais uma visão frontal e a perspectiva tem uma visão toda. Temos na câmera, se eu quiser a visão da câmera, eu clico em zero. Eu tenho a visão da câmera. No teclado numérico no zero. Para quem tem Macbook, o notebook tem que fazer a seguinte configuração para que o teclado numérico funcione. vem em file, use preferences, vem em input e coloca emulate num pad e emulate num pad. Ok? Isso já vai resolver o problema de... Esse 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 problema de... Num pad. Aí tu já consegue fazer as visões da câmera. Um, fonte perspectiva. Um, cinco. Visão ortogonal. É... Dois. Que você vai jogando pra cima. Ó. Faz uma... Ação no eixo y. No eixo z. Desculpa. Tem... 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 Desculpa. Desculpa. Demonstrate. Desculpa. 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 forma de selecionar o objeto. Temos opções de movimentação e transformações na verdade. Vou clicar aqui e desativar essa opção de movimentação via setas de transições. Outra forma também, caso esteja desabilitado, clicamos em G do teclado e escolhe o eixo X, Y, Z. Para facilitar, temos duas indicações. Aqui no canto, esquerdo, Y, Z e X, com as cores. E no plano, na 3D View, tem esses mesmos, que é menos o Z, que é para cima. Sempre para cima, para cima ou para baixo. Seria a altura, profundidade, na verdade. Se eu quiser mover para o eixo X, vamos ver aqui, aqui no plano cartesiano, temos aqui, X, que é a vermelha, Y, que é verde, e azul, que é a altura. Certo? Grab Z, ó, a altura. Grab X, para rodar nessa posição da unha. Grab I, nessa posição. Ab Z, volta para baixo. Se eu mover, mover aqui, pegar um, opa, sorry. Pegar um, ó. Eu virei ao contrário, ele apareceu. É que estou fazendo movimentação. Esse, é, clicando com, no mouse, clica no, clica no, clica no scroll do mouse, e arrasta o mouse, que faz essa orientação. E, ó, eita. Ó, iniciando aqui, já. Certo? Ele sempre vai indicar, Uma forma de facilitar a orientação, para editar o objeto, a malha, temos que clicar com a tecla Tab. Clicando com a tecla Tab, nós temos algumas opções de modificador das Meshs. Modo de edição, vértice, editar vértice, add e face. Vamos começar com face. Face vai marcar os pontos de seleção. E posso utilizar o mesmo modificador, ou pela seta, ou pela tab, wab, z. Tempo de detalhe. É muito mais simples do que aqui, aqui e essa. Mas isso é questão de custo. Eu prefiro g, z, se eu quiser ainda botar em duas unidades. Enter. Deu. Agora eu quero aqui, remover essa parte superior, essa face só, tá? Clica em x, face. Aqui temos o modo de visualização da Shade. Se eu quiser, vem texture, textura, como não tem nenhuma textura, eu vou tebrar. Solid, é um modelo sólido que estou rodeando. E Wireframe, modo de verificar, visualizar os vértices. Não é interessante por agora. Temos o modo de transformar o eixo. Certo? Tem o modo de edição. E escolher o eixo. Certo? Certo? Certo. Então, E os eixos aqui Caso eu não tenha selecionado Clico em Cotação Rotate Clica no botão R e o eixo Sobre X R sobre Z E vai voltar para o eixo R e a e Clica no botão Clica no botão Isso é um item interessante Outro item interessante é Scale Aumentar S Não tem quadro Clica no botão Ou por aqui Clear Agregulation uma caixa. Tudo é questão de assinar, e aí eu tiro uma caixa. Certo, que eu posso adicionar. Ao invés de fazer isso aqui, n e definir o tamanho. Eu quero x com 8, y com 2 e z com 3. Eu faço aqui, em modo visualmente. Certo? Então tá. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, fazer mais alguma modificação, que é uma instrução. Com esquerda. Ctrl Tab, opa, dá o Enter. Dá o Tab. Ctrl Tab, Face, selecionar a ver. Ctrl Tab, e xe. Ctrl Tab, e xe, se eu quiser redimensionar essa parte, xe. Ctrl Tab, e xe. Ctrl Tab, e xe. Ctrl Tab, e xe. Aqui fica no mesmo nível, certo? Se eu quiser remover essa pasta, clica aqui, she's face, opa, sorry, she's face. Quero, ah, boa, eu removi mais, não era isso, quero agora juntar novamente essas duas pautas, simples, clica Ctrl, Tab, Edit, clico nessa, pressiona Shift, clica nessa, agora pressiona F, o que que é, F, face, simples, né? Agora vamos ver a, add, vértice, vértice, nada mais é que ligações entre pontos. Outro atalho legal é o atalho B, é, pressiona, permite selecionar, certo? B, onde eu, permite selecionar, onde eu, na seleção do objeto, tá? Se é, vai custando interessante, ehm, grabbeam, x, ó, primeiro que eu vou fazer, ó, se eu vou fazer, bin, x, ehm, vértice, e vai remover esse, e esse, viu? E vai, vai pegar, ó, pegou esse, e vai remover o que o ig é esse, e o que o ig é esse, vai remover esse, esse vai deixar, esse e esse. Se eu botar, x, vértice, é, add. Certo. E temos a outra opção que é, ah, ele foi, add, tá. Ok. Vou fazer mais algumas extrusões, só pra, aplicar um modificador de salivização. Piscando aqui, extrusões 5, aqui, vou remover essa parte aqui, não, essa parte aqui do lado. Face. Assim. Tá. Agora, vou, no outro lado da posição, o que eu posso fazer, é, 3, ó, 3, eu tô no lado. 5. O que eu estou fazendo, ó, B. Bye. extrude eu vou fazer tá bom e modify e dev modify subdivise subfase subfase Observe Tomar cuidado porque ele gera um Número Expansalmente De vértices Acompanhando Vértices Vou adicionar um Abre Sat 1.300 de doses, se eu quiser adicionar mais, 5.000 Você tem que ter cuidado, clicando mais ou menos, e vai em, pressionando a T, vai em Object Tools, vai em Smooth, deixa o i, se quiser, acho até aqui, Ctrl R, e aqui, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, dá um efeito bacana, Ctrl R, e aí, Ctrl Renderizer, Ctrl Renderizer, Ctrl Renderizer, Ctrl Renderizer, Então vamos ver como está o objeto, ah tá! Já tenho duas opções, ou eu faço um Studio Tab, Se inscreva no canal. Temos, vamos clicar... Render, CycleRender Outra forma de renderização Por pontos Pix, não Pix É uma forma de renderização por pontos Outra... Se eu não ver uma coisa Da câmera Ah tá, tenho que selecionar Câmera Vou em câmera Tem um... A focal da lente Certa Certa Ficou mais ou menos interessante Aqui não estou configurando A gente sai Render 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 Que é o Render Interno Por que está preta? Por que? Não tem Luz Suficiente E a Luz Está Dentro Do objeto O ideal é Botar Sun Bota um... Só desiste Né? Então Isso aqui é Shader Especuar Entende? Se eu quiser Em Sun Eu boto Skybox Skybox Certo? 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 Spot Atmosfíria Sun Esquetim distância, no shadow, no shadow pode ser, this way we only, down talking, and image. é que para ficar uma coisa melhor meteu cruzão é e and can you don't menos certo um direct light Certo, isso aqui só acontece, só foi algum teste, podia especular Não, não tem especular, essa eu vou até especular mais, vou ver um pouquinho, 0.25 É, seria isso mais ou menos, isso aí são algumas noções básicas que vocês Possam estar se guiando com algumas formas de atalho, modificadores, aqui temos os modificadores E temos os modificadores, vocês podem estar testando e tal, vendo por outros tutoriais Também, na próxima aula eu vou ensinar como aplicar textura, tá? Inicialmente eu peço que vocês treinem esses atalhos novos que vocês estão aprendendo agora Estusão, movimentação, scale, transformações de x, y, z, tá? Inicialmente seria aplicar sombras Isso garante que com o passar do tempo no percurso de aprendizado Isso fará com que vocês tenham um domínio pleno da ferramenta E que facilite no processo de desenvolvimento da modelagem gráfica O Brand3D é uma excelente ferramenta Uma excelente ferramenta Onde está sendo utilizado, inclusive, em grandes projetos Exemplo, já foram produzidas mini curta-metragem, longa-metragem Projetos, games, dentre outras aplicações que utilizam 3D, certo? E o Brand3D agiliza muito o processo de modelagem gráfica Pois ele possui teclas e atalhos que agilizam o processo Ao invés de estar clicando em diversos botões Ao invés de estar clicando em diversos botões Isso tem atalhos que agiliza esse processo Essa aula vai ficar por aqui E na próxima aula a gente... Até uma próxima videoaula Continuaremos falando sobre a introdução ao Brand3D Introdução ao Brand3D Até mais Tchau Tchau